Olá, está começando mais um TVT Entrevista. No programa de hoje, vamos falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, mais conhecido como TOC. Segundo a Organização Mundial da Saúde, este transtorno atinge cerca de 4 milhões de pessoas no Brasil. Mas, apesar desses números, ainda há dúvidas sobre os sintomas da doença e as formas de tratamento. A equipe de reportagem do TVT foi às ruas saber o que o público pensa sobre o TOC. Veja na reportagem. Para mim, TOC, o que eu acho, é um distúrbio que a pessoa tem, que pode ser involuntário. Na prática, são algumas manias que, às vezes, nós adquirimos com o tempo e que isso vai se tornando rotina dentro da sua vida. Bom, o que eu acho que é TOC é uma mania que a pessoa faz repetidamente durante o dia. Ah, a gente sempre sabe, né? É uma coisa que todo mundo... Hoje em dia a gente ouve falar bastante, né? Não se tem a mínima ideia. Sei, acho que é uma mania que as pessoas têm de ficar batucando nas coisas. Às vezes, fica estralando a mão de um lado, tem que estralar do outro também. É um distúrbio comportamental onde vai haver momentos de repetição. E para falar sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, quem está aqui com a gente hoje é a psicóloga Juliana Fossa, especialista em análise comportamental pela UEL e coach emocional. Juliana, olá! Seja bem-vinda ao TVT. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar o nosso programa, Juliana, nós vimos no vídeo que muitas pessoas associam o TOC a uma série de sintomas. O que é o TOC na prática? Eu queria desejar, então, um olá para vocês também, agradecer pelo convite. Uma coisa muito importante da gente perceber é que várias pessoas ali citaram que seriam manias. E, na verdade, o TOC é um transtorno, ele é uma doença. Então, é quando a mania deixou de ser algo natural, porque todas nós temos aquelas esquisitices, manias de alguma coisa, né? Com certeza, ou de cor de roupa, ou acordar com a perna esquerda, com a perna direita e por aí afora, né? Mas quando a mania ou essa esquisitice vira algo que toma o seu tempo e se torna, então, doentio. Isso se torna um transtorno, que é o que a gente chama, né? Por isso que você falou transtorno obsessivo-compulsivo. O que é algo que transtorne a tua vida, que tire a tua vida do normal, do ritmo normal. Sim. E, Juliana, você pode explicar pra nós quais são as causas desse transtorno? O mais importante saber, hoje em dia, eles falam muito de uma causa neurobiológica. Então, eles acreditam que isso tenha uma defasagem de serotonina no cérebro, então é uma causa neurobiológica, mas tem também uma predisposição genética. Não necessariamente seu pai, sua mãe, mas até avós e tios. Então, pode vir no gene genético de uma herança, até o que a gente fala de uma herança, de algo que vem geracional, e a pessoa pode desenvolver e desencadear essa doença. Uma outra coisa que eu lembrei pra falar é que é o obsessivo-compulsivo. Por quê? Porque o obsessivo vem de pensamentos ou imagens que são intrusas no cérebro da pessoa. Então, ela começa a pensar e imaginar cenas ou ver imagens na cabeça dela, e ela não tem controle sobre aquilo, são intrusos mesmo. É algo que se torna invasor pra aquela pessoa. Por mais que ela queira não pensar ou não imaginar aquela cena, aquilo a domina. E o que ela faz? Ela começa a ter alguns rituais, que é o que a gente chama da compulsão, pra poder eliminar aqueles pensamentos ou aquelas imagens terríveis que vêm na cabeça dela. Então, por exemplo, eu tenho que lavar as minhas mãos, porque senão a minha mãe vai morrer. E ela começa, então, a lavar as mãos 20, 30, 40, 50 vezes por dia, porque ela acha que se ela não lavar as mãos dessa forma, realmente a mãe pode vir a falecer. Então, são pensamentos que transtornam a vida da pessoa, que geram compulsão e que geram essa doença. O toque pode estar relacionado a outras doenças? Sim, pode estar relacionado a outras. O que é importante dizer, assim, toque é uma doença muito grave, principalmente porque a maioria das pessoas não falam e não assumem e têm vergonha de dizer que possuem toque, porque todo mundo acha isso muito bizarro, acha muito engraçado, essas manias, né, ou esses tiques que as pessoas apresentam. Então, pode estar associado a... Lógico que o toque vem dessa questão do transtorno de ansiedade, mas ela pode estar associada também à depressão. E aí tem o que a gente chama de espécrito do toque, que aí pode desenvolver aquela questão da bulimia, que a pessoa se fixa naquela imagem de que ela está gorda, ela está gorda, e assim ela nunca consegue ter uma imagem corporal adequada. Então, ela vai sempre provocar o vômito ou sempre se mutilar em relação a isso. E, então, pode haver essa... a bulimia pode ter a ver com sintomas de arrancar os cabelos constantemente, né, constantemente também, tem a ver com aquela outra doença da compulsão. Então, a pessoa pode ter toque e está associada à compulsão para gastar, para compra, para consumismo, para drogas, para álcool. Então, é associada a várias outras doenças. O que eu vejo de terrível, o toque, ele nunca vai melhorar sozinho, sem você fazer nada. Então, a pessoa vai passar anos escondendo a doença e ela pode até vir a surtar, pode ir para um episódio psicótico, que a gente chama. Como já mencionamos, no Brasil são cerca de 4 milhões de pessoas convivendo com esse problema. Apesar desse número alto, ainda é uma grande banalização da doença. Por que isso acontece? Eu acho que acontece porque é bizarro, porque é engraçado, tá? A pessoa começa achando que é uma bobeira. Ela tem mania de lavar as mãos, por exemplo, de sempre lavar as mãos. Ou ela tem mania de colecionar caixinhas que ela ganha de presente. Ou ela tem mania de colocar sempre as roupas, as mesmas cores e fazer aquelas nuances. Lembrei agora até do Roberto Carlos, sempre usando aquele tom de azul e aí todo mundo achava antes que ele era supersticioso. Foi muito bacana, acho que em 2004, 2006, que ele assumiu no Fantástico, que ele não era supersticioso, que ele tinha toque. Então, que ele usa aquela cor de roupa, o azul, que é bem característico dele, não por uma superstição, mas por realmente uma doença grave, né? Então, no começo, as pessoas acham engraçado, por exemplo. É comum a gente ver um quadro torto e querer arrumar o quadro na posição correta. Mas quando isso, você quer arrumar o quadro, aí você vai lá e arruma. Daí a pouco você volta e você acha que o quadro continua torto. Você vai lá e arruma. E aí você faz isso 20 vezes, 30 vezes, arrumando o mesmo quadro torto no lugar, ou seja, tomando um grande tempo do seu dia, fazendo esses comportamentos situais compulsivos. Então, isso caracteriza uma doença. E aí a pessoa tem vergonha de dizer. Ela prefere dizer, não, eu sou sistemático, não, eu sou supersticioso. É mais bacana do que dizer, não, eu sou doente. Eu tenho uma doença que me limita. Como a gente vê pessoas que perdem emprego depois de tanto sofrimento. Pessoas que... Me lembrei de um paciente que ele era contador e ele começou a gastar duas, três horas em contas simples que ele fazia. Então, uma conta que ele gastaria em dez minutos, ele gastava duas, três horas para checar aquela mesma conta. A tal ponto de ser mandado embora da empresa. Porque eles não aguentavam mais. Para o rendimento da empresa não era mais viável aquilo. Foi onde ele foi percebendo que alguma coisa não estava bem, que não estava normal. Juliana, e durante a nossa reportagem, a nossa equipe encontrou três pessoas que relataram ter sintomas do toque. Vamos ver o que elas falaram? Eu entendo muito bem o que é isso. Eu costumo limpar muito a minha casa. Eu sou, tipo, extremamente... Se eu ver alguma coisa fora do lugar, vai me dando uma angústia dentro de mim que... Eu arrumo tudo, tipo, demasiadamente. Juro. Várias e várias vezes. Várias e várias. Quando eu entro na mesma sala ou na minha casa o tempo todo, constantemente eu mudo as coisas de lugar. E isso é desde criança, desde que eu me conheço por gente. Eu sofro desse problema. Quando eu era pequena, eu tinha um toque, sim. Então, tudo que eu fazia com a parte do corpo, eu tinha que fazer com o outro. Tipo, eu tocava num lugar com uma mão e eu voltava pra tocar com a outra. Eu pisava no tapete com um pé e eu voltava e pisava com outro pé, senão não ia ter equilíbrio no universo. Eu me sentia desconfortável. Enquanto eu não voltasse no lugar pra fazer aquilo, eu não me sentia bem. Juliana, como nós vimos no vídeo, né? As pessoas... Essas pessoas têm comportamentos repetitivos que elas associam ao toque. Pelos relatos, é possível saber se elas têm o transtorno? O que dá pra saber, principalmente dessa última pessoa que disse, se eu não fizesse com o outro lado do corpo, eu provocaria um desequilíbrio no universo. Quer dizer, até mesmo a pessoa, ela tem consciência de que aquele pensamento, ele é absurdo, ele é irreal, ele é ridículo até. Então, é onde a pessoa tem medo de achar que tá ficando louca. Porque ela sabe que não é ela tocando a outra parte do corpo dela que o universo vai estar em equilíbrio. Então, ela acha que ela vai estar saindo fora do real. Agora, quando a gente pode saber se isso realmente virou um toque, ou seja, virou uma doença? Quando prejudica a vida da pessoa. Então, por exemplo, ela não consegue mais sair de casa, ela não consegue mais se relacionar com as pessoas, ela perde o emprego, ela vai deixando a atividade, sabe, atividade diária da pessoa, que ela faria várias coisas. Então, ela gasta a maior parte do tempo daquele dia só com esses rituais do toque, tá? Lembrei de uma coisa que eu queria falar pra vocês. Posso? Nessa época de H1N1, nessa época de Zika, de Dengue, de Chikungunya, então o que a gente percebe? Aumentou em demasia a queixa nos consultórios e de pacientes, crianças, adolescentes até, que já começam a apresentar algumas manias. Então, eu atendi uma criança de 13 anos de idade, em completo desespero, que ela chegou a não querer mais cumprimentar as pessoas com um abraço ou com a mão, porque ela achava que ela ia ficar com a gripe H1N1 e ia morrer. Então, é um alerta também nessa questão das epidemias que a gente está lidando no Brasil, da gente perceber, poxa, tem o vírus, tem o mosquito, a gente tem uma epidemia aí instalada, mas eu não posso ressaltar isso tanto pros meus filhos, pras crianças, porque elas talvez vão absorver isso de uma maneira muito trágica, muito pesada pra elas, né? Então, os pais têm que tomar um cuidado de filtrar. Olha, eu preciso passar o álcool gel, eu preciso lavar as minhas mãos sempre, mas eu preciso filtrar. Se é uma mãe neurótica que começa a massacrar a criança, tipo, você vai pegar a gripe H1N1, você... Ai, cuidado, mosquito, não sei o que é isso. Vai gerar realmente um comportamento muito ruim de estresse pra essa criança, e se ela tiver uma personalidade mais sensível, ela pode vir até a desenvolver essa doença também, depois na adolescência, na fase adulta. Juliana, e uma pessoa que acredita passar por esse transtorno, em qual momento ela deve procurar a ajuda de um profissional? O triste é que ela só procura quando ela está sofrendo muito. Essa é a questão mais grave dessa doença. Ela é... Nenhum paciente, pelo menos que eu tenha conhecimento, procura o tratamento no início. Então, ela vai passando, em média, que nós temos de pesquisa, são nove anos. O paciente sofre por nove anos, para aí, depois, começar a buscar ajuda, a buscar um tratamento. De que forma essa doença pode afetar a vida de uma pessoa e das pessoas que convivem com ela? Interessante a tua pergunta, porque eu lembrei de uma paciente. Essa paciente, ela tinha essa mania da limpeza, ela casada com filhos, e ninguém podia entrar na casa dela. Então, os filhos, quando... Por exemplo, os filhos, quando chegavam da escola, eles tinham um sapato que eles poderiam entrar para dentro da casa e outros sapatos que só usavam da porta de casa para fora, até mesmo no quintal. E tinha uma roupa também, as crianças não podiam entrar para dentro de casa com aquela roupa que elas chegavam da rua. E as crianças, o marido, sofriam demais, porque eles não tinham liberdade de chegar em casa, como a maioria das crianças fazem, joga a mochila no sofá e brinca, e beija, e abraça. Não, elas tinham que primeiro ir para um banheiro em casa, e aí elas tinham que se lavar, tinha que trocar de roupa, tinha que trocar de sapato, para ir depois entrar dentro de casa. Então, isso foi criando uma opressão e uma pressão psicológica muito grande sobre a família em si, de não suportar mais. E para receber visitas, ela não suportava. Então, quando não tinha como, ela tinha que receber alguém, porque era uma ocasião especial, um aniversário, alguma coisa assim, eles iam. E quando a visita ia embora, ela ficava faxinando a casa até duas, quatro horas da manhã. E ela dizia assim, eu estou esgotada, eu não aguento mais. Mas se eu não limpar a casa, lembra daquele pensamento obsessivo, se eu não limpar a casa, a minha família vai adoecer, porque é um vírus muito perigoso, uma bactéria muito agressiva, entrou junto com essas pessoas que aqui vieram. E se eu não fizer isso, eu vou prejudicar a minha família. Juliana, infelizmente nosso tempo está se esgotando, a gente queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui no programa. Obrigada. Eu que agradeço o convite, estar aqui com vocês. Obrigada. E esse foi o TVT Entrevista de hoje, nosso aluno sobre o transtorno obsessivo compulsivo. O próximo programa é na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri